Pessoal, notícia muito urgente. O ex-presidente Jair Bolsonaro propôs dar uma entrevista à CNN Brasil na noite deste último sábado 25, onde ele acabou revelando uma grave denúncia sobre uma manobra que está prestes a acontecer no TSE por parte de Alexandre de Moraes e Benedito Gonçalves no seu julgamento, que poderá o tirar da política por oito anos. Pessoal, o ex-presidente começou a entrevista revelando que enxertaram outras acusações lá no julgamento que está acontecendo no TSE para poder dar alguma credibilidade e materialidade à ação. Abre aspas, não tem credibilidade nenhuma. Pessoal, Bolsonaro chegou a citar o caso da ação contra a chapa Dilma Temer no ano de 2017, que, abre aspas, Lá, tentaram enxertar outras acusações. O TSE tirou fora. Agora, tentam fazer a mesma coisa comigo. Então, pessoal, o ex-presidente se referiu à inclusão da minuta que foi encontrada na casa de Anderson Torres, em que o partido de esquerda, PDT, quer colocar nesse julgamento, que não tem nada a ver, pois o que está sendo julgado é a reunião com os embaixadores. Ele pediu que o TSE não permita que acusações não relacionadas à reunião com os embaixadores compunham a ação judicial. Abre aspas, não tem materialidade nenhuma. Espero pelo TSE me julgue de acordo com o que aconteceu em 2017 e não podemos ter outro resultado a não ser o arquivamento desta ação, afirmou. Então, pessoal, Bolsonaro diz que enxertaram outras acusações para dar credibilidade à ação no TSE.